O horário de verão pode voltar a vigorar no país já no mês que vem. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a decisão depende da situação hídrica e será tomada nos próximos dias. Durante um evento sobre transição energética do G20, o ministro falou sobre o possível retorno do horário de verão. O horário de verão é uma possibilidade real, essa decisão não está tomada, mas ela, eu me reuni com as empresas aéreas, já é público que se não houver nada que possa mudar o atual quadro nos próximos dias, a necessidade do horário de verão para o mês de novembro pode se tornar uma realidade muito premente. O horário de verão está suspenso no Brasil desde 2019.